Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Olhos da Justiça. Aqui nós combatemos com credibilidade essas ações de estelionato, lavagem de capitais e formação de quadrilha. Junte-se a nós no combate ao crime. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Olhos da Justiça. Mais uma vez quero agradecer a você por estar aqui no canal, prestigiando-nos um canal que aqui só fala a verdade. Pessoal, eu vou tentar deixar para você aí no vídeo a decisão do magistrado Poder Judiciário da União do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do 6º Juizado Especial Cível de Brasília, onde o excelentíssimo senhor doutor Breno Grubi Pereira ingressara com uma ação, como já dito anteriormente em outros vídeos, contra o canal Olhos da Justiça, o canal Aracnides e o canal Desmascarando Mentiras. Então aqui ocorre o seguinte, no obstante percursando os autos desse processo judicial de número 070-1008-14.2024.8.07.0016. Fui extremamente cauteloso ao analisar, ao compulsar os autos, verificando todas as páginas no bojo do caderno processual, primeiramente a sentença que foi indeferida, ou seja, julgada improcedente, em face, que é o autor Breno Grubi Pereira, em face dos réus, Google Brasil Internet Limitada, Telegram Messenger, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada e o Instagram. Então, o que que acontece? Doutor Breno Grubi Pereira Ajuizou essas ações aí contra nossos canais aí, alegando de forma aí errônea, né, excelentíssimo senhor doutor Breno Grubi Pereira, querendo induzir o magistrado ao erro, magistrado este de forma imparcial, analisou cada URL dos canais que foram informados no bojo processual, ou seja, no caderno processual, e foi julgado improcedente à ação. Eu vou mandar um recadinho agora para o excelentíssimo senhor doutor Breno Grubi Pereira, e não obstante, doutor, vossa excelência ter perdido o processo, né, ou seja, não ter logrado o êxito em vossa demanda contra os réus Google Brasil Internet Limitada, Telegram Messenger, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada e o Instagram, e também contra os nossos canais, como o canal Desmascara Mentira, canal Olhos da Justiça e também o canal Aracnídeos, né, vossa excelência diz aí nos vídeos que foram 15 vídeos retirados do ar, nós provamos que foram 11, só que não foram retirados do ar, e sim, esses vídeos foram restritos apenas no Brasil. Vou dar um conselho para a vossa excelência, doutor Breno Grubi Pereira, deixa a justiça trabalhar de forma honesta, de forma imparcial, de forma que não enganem as pessoas ou vítimas, como vossa excelência fazem seus vídeos aí de 40 minutos, 50 minutos, né, falando para que as vítimas não procurem a delegacia de polícia para denunciar o seu cliente e nem esses outros gestores, eu fiz um vídeo aí especialmente aí para mostrar que o senhor é entusiasta de Osório José Lopes Júnior, dentre outros gestores. Eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa sem entusiastas, entusiasta, né, com a data vênia ou todas as escusas, como vossa excelência gosta, que fala, né, inclusive fala que tem pessoas aí que nem sabem ler, né, pessoas que passam vergonha na internet, que são a vergonha para os pais, ninguém é vergonha para os pais quando fala a verdade, né, quando fala aí a respeito desse pessoal que está aí no mundo dessas operações financeiras criminosas, e ainda tem pessoas que vêm no meu canal e colocam aqui Osório nos comentários, porque os nossos canais, eles não estão aí bloqueados comentários, não, está aí com o livre acesso para todas as pessoas que querem comentar, fazer o seu, ter a sua expressão de liberdade em falar o que acha que deve, inclusive tem pessoas aí que falam e Osório irá cumprir com o que fora prometido para ele, para eles, né, sendo que nós sabemos aí que nada disso vai ser cumprido. Então, excelente isso, senhor doutor Breno Grubbe Pereira, porque é, vossa excelência, provoca aí o Ministério Público, provoca o magistrado, né, inclusive aí, eu acho que se fosse para vossa excelência pagar aí as custas processuais ou honorários advocáceos, vossa excelência não iria ingressar com essas ações aí, porque temos informações aí no próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e vossa excelência deve 19 mil reais para um cidadão aí de honorários advocados que vossa excelência eva ter execução aí, né, é sendo um processo de execução, sendo até que não foi penhorado o imóvel por não estar no nome de vossa excelência. né, estar no nome de outra pessoa. Eu não vou citar aqui porque não tem nada a ver com esses autos. Mas eu falo para vossa excelência, Breno Grubi Pereira, deixa a justiça trabalhar, né, os inquéritos policiais aí, os inquéritos policiais aí, o promotor de justiça, o magistrado, que com maestria, com serenidade, nos autos, né, agora vossa excelência fica atrapalhando a justiça, atrapalhando as investigações aí, e que nós sabemos aí que quanto menos pessoas irem a Delpol, ou seja, a Delegacia de Polícia Civil, ou o Ministério Público, fazer a denúncia, fica mais fácil para o senhor defender o vosso cliente, né, ou seja, querem uma pena menor, aí a pessoa acha que se for na Delegacia de Polícia, vai estar cometendo um crime de denunciação caluniosa, onde nós sabemos que toda pessoa que vá a uma Delegacia de Polícia, ao Ministério Público, ele não vá de mãos vazias, eles têm documentos, têm provas, inclusive aí eu falo para você, falei no vídeo anterior, falo para você agora, se você tiver alguma prova de que você mandou valores para esse Ranieri Barbosa Cruz aí, né, o excelentíssimo senhor Breno Grubbe Pereira, para Osório José Lopes Júnior, para outras pessoas, ou vítimas, vocês vítimas, que foram vítimas desse pessoal aí, mas agora eu vou falar para vocês o seguinte, doutor Breno Grubbe Pereira, advogado aí das operações, né, que se intitula aí advogado, aí fez aí um vídeo, falando que é para todas as pessoas, ou seja, as pessoas aí, não procurarem a Delpol, a Delegacia de Polícia, que seja, para não fazer aí, a a sua denúncia, ou seja, para não ter os seus direitos preservados, e sim, não ingressar com uma ação de danos morais, danos materiais, e uma ação criminal. Mas vamos voltar aqui, ao que o doutor Breno Grubbe Pereira, advogado advogado das operações, fala aí que esses gestores, e Pemaster, que se intitula aí, dono dessas operações fraudulentas, e foram comprovadas aí, na operação Falso Profeta, inclusive com prisão de Osório José Lopes Júnior, prisão de Anselmo Ramos, prisão aí também, é de uma senhora em Santa Catarina, missionária, que está envolvida nesse golpe, e ele fala que isso aí não é uma ação de organização criminosa, sendo que ele mesmo fala que lá precisa de ter duas ou três pessoas para configurar a organização criminosa, só aí já contamos três, mas aí tem o Ranieri Barbosa Cruz, tem o Leonardo, tem o Paulo Roberto Salomão, tem o Luiz Aurélio, que está aí, inclusive Luiz Aurélio, agora eu acho que ele viu que as coisas estão complicando, Luiz Aurélio não está mais fazendo vídeos para a internet, nem sequer falando em operações, pessoal, mas vamos lá, agora eu vou falar para vocês o seguinte, Dr. Breno Grube Pereira, inconformado com a decisão que foi julgada improcedente pelo culto zeloso e nobre magistrado, por não deferir que fosse retirado vídeos do canal Olho da Justiça, e também vídeos do canal Desmascarando Mentiras, aonde um culto zeloso e libado patrono, ou seja, defensor, advogado, teve uma live aí com o nosso amigo Will do canal Desmascarando Mentira, né, orientando as vítimas a procurarem a delegacia para fazer as suas denúncias para que a autoridade competente tome as devidas providências e encaminhe ao Ministério Público para que o mesmo ofereça denúncia ao magistrado. Aí, como dito anteriormente, vou ler uma decisão aqui no bojo processual, se não der para mim colocar aí de forma o documento oficial que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do Sexto Juizado Especial Civil de Brasília, eu vou deixar aí nos comentários para você estar olhando aí direitinho, pode até clicar nos vídeos que foram pedidos para estar sendo retirado do ar pelo excelentíssimo senhor doutora Ibreno Grupo Pereira, onde foi julgado improcedente, pois o magistrado em seu na prolação da sentença ressaltou aí que os vídeos é de caráter informativo e de hora nenhuma teve aí falado de forma jacosa, né, que manchasse a imagem do excelentíssimo doutor Breno Grupo Pereira, como ele gosta de ser chamado. Então, excelência Grupo Pereira, vou deixar aí porque quando vossa excelência fala que foi retirado 15 vídeos do ar, né, tanto do canal Desmascarando Mentiras, como do canal Aracnídeos, como também do canal Olhos da Justiça, vossa excelência está mentindo. Vou deixar uma decisão agora, vou ler ela aqui, né, decisão esta que eu vou fazer a leitura do inteiro teor dela, eu vou deixar aí nos comentários fixados para você ter certeza do que eu estou falando para você, né, não estou aqui mentindo, inclusive, se você ir lá no tribunal, no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ou seja, de Brasília, você vai ver lá que esses autos estão lá para qualquer pessoa estar olhando aí. Então, vou ler agora no inteiro teor, vou ler devagarzinho, porque é até um pouquinho longa, não tão longa essa sentença, novamente ele ratificando aí, doutor Breno Grubb inconformado pela improcedência da sentença. Vamos lá, Poder Judiciário da União, Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, processo do número 070 10 08 traço 14 ponto 2024 ponto 8 ponto 07 0016 Neste referidos autos, consta o seguinte, classe judicial, procedimento do Juizado Especial Cível parêntese 436 autor, o excelentíssimo doutor advogado, Breno Grubb Pereira, em face dos ELs, Google Brasil Internet Limitada, Telegram Message INSE, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, Instagram LLC, sentença, Cuida-se de embargos de declaração, opostos tanto pela parte demandante como pela parte demandada em face da sentença prolatada sobre o ID número 1982 71 815 ao argumento que houve omissão no decisium, imprimindo o caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes no prazo de cinco dias poderá opor em barro de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Doutor Breno Grube Pereira, Vossa Excelência não conhece o artigo 1022 do Código de Processo Civil? Vou repetir novamente, de acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes no prazo de cinco dias poderá opor em barro de declaração sempre que houver no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro processual. Aí, Vossa Excelência entra com embrá, ingressa com embargo de declarações na sentença julgada improcedente pelo culto zeloso magistrado, julgou improcedente a ação que Vossa Excelência requereu as retiradas dos vídeos. e mais doutor Breno Grubbe Pereira, vá mais adiante. Presente os presupostos objetivo de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Quanto aos embargos opostos pelo autor e a Vossa Excelência, doutor Breno Grubbe Pereira, ID número 19 96 56 0 19 Este alega discordar das conclusões esboçadas pelo magistrado sentenciante em relação ao vídeo indicado na URL. Aí, pessoal, vou deixar aí pra você a URL do vídeo que você poderá clicar, né, que está aí, a URL HTTPS www.youtube.com at v-4 e aí vai. E você clica aí que você vai ver o vídeo que o doutor Breno Grubbe Pereira juntou os embargos de declaração. Não obstante, o esforço argumentativo do embargante, ou seja, do doutor Breno Grubbe Pereira, não lhe assistem suas irresignações. Da leitura atenta da sentença, infere-se que o julgador procederá ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzida, manifestando-se-o expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exarada, tendo indicado de forma clara e objetiva as razões pelas quais a referida publicação não foi considerada ofensiva nos seguintes termos. em relação às publicações de endereço das urls que estão aí pessoal inclusive você pode clicar aí nessas urls do vídeo onde está Azuzinho você vai ver os vídeos que o doutor Breno Grug Pereira excelentíssimo advogado aí que como nós falamos vai ter que voltar e ir para a faculdade de direito para dar uma lidinha mais no artigo 1022 do Código de Processo Civil com todas as excusas do Código de Processo Civil onde ratifico novamente qualquer das partes no prazo de cinco dias poderá opor em bar de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade contradição omissão ou erro material o que no presentes altos não aconteceu e mais aí o doutor Breno Gru Pereira ingressou com esses embargos de declaração magistrado novamente constou as URL né que está aí nítida e notória para vocês ver está escrito não constam ofensas ou conteúdo nitidamente pejorativo direcionado ao requerente prevalecendo nesses vídeos o caráter informatismo sendo que o último deles apenas demonstra a existência de processos com base em consulta pública ou seja pode ser realizada por qualquer pessoas nos sites eletrônicos oficiais do Poder Judiciário não sendo o caso de retirada pessoal esses últimos vídeos aí é do canal Olhos da Justiça né está aí o juiz julgou improcedente está aí tanto que você pode clicar aí você vai ver os vídeos aí onde fala é do excelentíssimo doutor Breno Grupo Pereira em relação aos embargos opostos pela demandada Google Brasil ID 1998 91 533 esta alega a omissão relativa à impossibilidade de fornecer IP do usuário responsável pelas publicações não obstante o esforço argumentativo da embargante verifica-se que também não lhe assiste razão em suas irresignações a sentença abordou de forma específica o referido ponto dos seguintes termos descabida a alegação do réu que o terminal está localizado em território estrangeiro lhe isenta de apresentar os registros nos termos dos artigos 11 parágrafo primeiro do marco civil da internet o mesmo dispositivo legal estabelece em seu parágrafo segundo que o dispositivo do capote se aplica mesmo que atividade seja realizada por pessoa jurídica sediada no exterior desde que oferte o serviço ao público brasileiro a plataforma youtube vinculada ao google brasil que é quem possui a obrigação legal de preservar os dados do ip dos registros de acesso e e por e por óbvio presta serviço em território nacional assim permanece a sua obrigação legal de prestar e de estar estas informações quando determinado inexistindo qualquer tipo de omissão capaz de sustentar a oposição dos referidos embargos na verdade ambos os embargantes pretendem a alteração do julgado objetivando que prevaleça os seus respectivos entendimentos a cerco da lide contudo a sentença encontra-se fundamentada como já falei para vossa excelência doutor Breno Gru Pereira o magistrado não irá dar uma sentença que não seja devidamente fundamentada como determinada a Constituição Federal sejam os vícios apontados pelo embargantes esse natural inconformismo não endossa o avivamento dos aclaratórios uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita não sendo subsidênio no recurso iluminado se os embargantes entenderem que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito devem interpor o recurso correto e não opor embargo sob pena de incorrer em multa no artigo 1026 parágrafo segundo do código de processo civil pois é doutor Breno vossa excelência aí parece que está meio difícil reverter essa situação aí tanto que o magistrado fala que vossa excelência ingressou aí com recurso incorreto né ingressou com recurso aí no artigo 1022 por estais fundamentos rejeito ambos os embargos de declarações opostos intime-se assinado digitalmente o excelentíssimo senhor doutor juiz Júlio César Lérias Ribeiro juiz de direito e essa sentença foi em 21 do 6 de 2024 às 18 horas 22 minutos 42 segundos então pessoal o que nós falamos para você é o seguinte na sentença onde o doutor Breno Grube Pereira como ele gosta de ser chamado o excelentíssimo doutor Breno Grube Pereira que foi julgado a improcedente a sentença aí né essa ação que ele ingressou contra o canal Desmascarado Mentira contra o canal Olhos da Justiça e contra o canal Aracnides né onde fala a respeito dessas operações fraudulentas comprova exatamente os vídeos aonde aí nós falamos para você que são canais de utilidade pública aonde o doutor Breno Grube Pereira excelentíssimo doutor aí diz aí que é um desserviço à sociedade os nossos canais tanto que é um desserviço à sociedade e através desses canais aí várias pessoas foram condenadas canais estes que foram utilizados pelos magistrados com a devida vênia para estar aí corroborando com os autos para que fosse prolatada a sentença né aonde o doutor Breno Grube Pereira inconformado ingressou aí com o embargo de declaração né oposto pela parte aí mas ele ingressou aí de acordo com o artigo 1022 do código processo civil totalmente diferente do artigo que ele fala aí o magistrado em sua decisão aqui novamente Breno Grube Pereira excelentíssimo doutor aí Breno Grube Pereira OAB do Distrito Federal tentou reverter essa decisão aí com embargo de declaração né que aonde foi julgada em procedente e da leitura que atenta da sentença infere que o julgador proceda o escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não da verossimilhança das alegações aduzidas como ele citou aí vários vídeos e como eu falo pra você aí é vou deixar aí nos comentários porque talvez não fica nítido pra você ver essa decisão aí no no vídeo talvez fique aí é pequeno aí a imagem mas vou deixar aí pra você os endereços das publicações de cada vídeo que o magistrado indeferiu e o doutor e o doutor Breno inconformado requeriu aí o embargos de declarações aí tentando reverter essa sentença mas o mesmo foi julgado em procedente mas nós sabemos aí que esse doutor Breno Grupo Pereira ele como diz o magistrado aqui em sua decisão se ele entender que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito deve interpor o recurso correto pois é doutor quando nós falamos aí em vossa excelência tem que voltar aí talvez a a cadeira aí da faculdade de direito né para aprender mais um pouquinho talvez vossa excelência pode ficar até achando meio estranho um conselho que estamos dando pra vossa excelência porque é vossa excelência interpôs um recurso aqui né interpôs o recurso incorreto e por tais fundamentos o magistrado rejeitou os ambos embargos de declarações opostos aí quando vossa excelência fica estressado nervoso por quê aí fala que tem que ter esses doutores aí como Osório José Lopes Júnior Anselmo Ramos dos Santos Elpídio Nunes de Carvalho Paulo Balma né que esse Paulo Balma aí ele está próximo aí de ser chamado aí convidado né vamos dizer assim a prestar depoimento prestar esclarecimentos a respeito dessas operações ele fala quase que diuturnamente aí para as pessoas que ele tem muitos milhões aí guardados valores guardados né para a pessoa estar depositando inclusive ele mesmo tem aí pedindo aí duzentos e cinquenta reais para estar fazendo aí eu sei lá o que né que eu mal escuto áudios desse pessoal dessas operações de Nesara de GESARA GCR operações aí humanitárias aí tem também esse senhor aí Rubinho que usa aí a palavra de Deus para estar aplicando golpe aí nas pessoas de boa fé aí o Rubinho né que nós falamos aí sempre que é o amiguíssimo aí de Osório está indo na mesma senda de Osório como também aquele Anfrísio da Bahia que chama o senhor Osório José Lopes Júnior de papai né ele replica os mesmos as mesmas explanações de Osório e Rubinho também está nessa mesma senda aí usando a palavra de Deus para estar aí cometendo essas ações delituosas e fraudulentas que nós falamos todos os dias agora pessoal eu falo para você que é vítima quando eu falo o nome desse pessoal aí eu falo o doutor Breno Grubi Pereira excelentíssimo advogado do Distrito Federal veja se eu estou amparado com fundamento nos termos da lei 13.869 de 2019 que autoriza a divulgação da imagem e a qualificação do suspeito em razão da primazia do interesse público e para que outras vítimas possam identificar o suspeito que aliás doutor Breno Grubi Pereira não são só um suspeito são vários suspeitos dentre eles estão aí que vossa excelência chama-os de doutores para que eles ingressem com a ação contra o Youtube e não vão lograr êxito porque quando nós falamos aí falamos com documentações que provam né vou falar o nome de alguns aqui e vocês vítimas que que foram aí né é que tem algum contrato de alguma pessoas dessas aí procure a delegacia de polícia ao Ministério Público mas com documentações vá com documentações mostre ao magistrado que vocês estão certo no que estão falando não vai ocorrer o crime de denunciação caluniosa quando você prova né tem as provas legais como esses contratos agora eu vou falar o nome de alguns é que estão aí Alair Sirico da Silva Ana Maria Félix das Dores Anselmo Ramos dos Santos Carlos Roberto Vilela já falecido né a Cíntia Rayane Schellery da Cruz né nascimento o Gleidson Azevedo de Paula o Juliano Ferreira da Cunha Costa Leonardo Freitas Barbosa Paulo Roberto Salomão Osório José Lopes Júnior Ranieri Barbosa Cruz excelentíssimo doutor Breno Grube Pereira Juliano Ferreira da Cunha Costa Marlon Salomão Paulo de Santa Catarina Paulo César Capelão Linda Mar Beatriz Pastana Bidala David Miranda Gleidson Eric Slade Leal Ana Maria Félix Rubinho das Operações e o doutor Breno Grube Pereira que é o advogado das Operações temos mais Admar de Almeida Luiz Aurélio da Silva Luiz Geraldo Queiroz Eleusa Sequeira Batista denunciada pelo Ministério Público de São Paulo João Alfredo Bucelato Walter Gonçalves Vogo Jabá Bispo Dione que pagou as custas processuais para estar tirando o Paulo Roberto Salomão do cárcere Eli Cristina Cláudia Arruda Wilton Taverni Lenino Levino Vargas Vinícius Lindra Lopes Elpidio Nunes de Carvalho Sandro Aurélio Fonseca Machado Jefferson Barbosa de Oliveira Rodrigo Fernandes Santos Chandler Furtado Moacir do Vale Cássio Maurício Tanuri Gomes Bruno Gomes Nogueira Tiago Bento de Oliveira Rosenval Moreira de Sord Wilton Ângelo Araújo João Carlos Vieira Resti Vulgo João Cigano Marta Câmara Guimarães Luciana Cristina Moreira de Sord Lucivalda Maria da Chagas Jesus Sônia de Oliveira Maralice Maria dos Santos Lucilene Silva Lopes da Lima Veridiana de Freitas Leão Marlúcia Pereira Lopes Gislaine Rosa Valdem Sleide Leal da Silva Raquel Reis da Maceno Magda Marques da Silva Almeida Então Doutor Breno Grube Pereira Esse aí é apenas algumas pessoas que eu citei o nome como dito anteriormente porque estou amparado com o fundamento nos termos da lei 13.869 de 2019 que autoriza a divulgação da imagem e a qualificação do suspeito em razão da primazia do interesse público para que outras pessoas possam identificar o suspeito então todas essas pessoas aí o doutor Breno Grube Pereira são suspeitos de aplicar esse golpe no crime de estelionato lavagem de dinheiro formação de quadrilha crime contra o sistema financeiro né inclusive vossa excelência aí agora está pedindo aí para que seja desclassificado o crime de estelionato para pichardismo né então o que que ocorre pessoal doutor Breno Grube Pereira inconformado com a decisão ou de ter perdido né ou ter julgado improcedente a ação o mesmo ingressou com embargos de declaração mas simplesmente ele entrou com embargos de declaração de acordo com o artigo 1022 do código de processo civil onde os embargos de declaração impugnado onde houver obscuridade contradição omissão ou erro material o que não foi constatado hora nenhuma na sentença prolatada pelo magistrado culto zeloso imparcial né que viu todas as URs dos canais aí inclusive deixando bem claro não não vai excluir os vídeos não vai tirar os vídeos do ar porque esses vídeos nada fala a respeito é pejorativo de forma jacosa e nem mancha a imagem de qualquer um desses que estão falando tanto que tantos esse pessoal que estão sendo citados nos vídeos aí estão respondendo por processo criminal foi foi preso aí né teve uns que já foi condenado como Osório José Lopes Júnior em 27 anos de reclusão no estado de Goiás né e o que fala mais ainda em relações a publicações dos vídeos né que eu falei pra pra você que está aí no canal vendo aí né ouvindo vou deixar aí pra você vai estar azulzinho aí aonde tem a relação das publicações de endereço das urls dos vídeos tanto você vai ver o vídeo do canal Olhos na Justiça quanto o vídeo é do canal Desmascarando Mentira que nada consta é ofensa conteúdo nitidamente perjorativo direcionado ao requerente prevalecendo nesses vídeos o caráter informativo sendo que o último deles apenas demonstra o processo que eu falei ratificando novamente que nesses vídeos o caráter é informativo sendo que o último deles apenas demonstra a existência de processo com base em consulta pública ou seja que pode ser realizada por qualquer pessoa nos sites eletrônicos oficiais do Poder Judiciário não sendo o caso de retirada esses últimos vídeos aí pessoal é do canal Olhos na Justiça né também tem um canal aí do canal Desmascarando Mentira onde eu vou deixar aí os urls aí pra você ver a decisão do magistrado novamente que o doutor Breno ingressou aí né com declaração que se ele achasse que entendesse que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito eles devem interpor o recurso correto né doutor Breno Grube Pereira recurso correto hein olha a faculdade de direito doutor Breno Grube Pereira isso é uma vergonha hein pra classe dos advogados com toda a vênia aos nobres cultos e zelosos operadores de direitos que estão aí a cada dia que passa lutando para uma sociedade melhor vossa excelência não está entre eles né inclusive ingressou aí com um embargo de declaração um artigo totalmente incorreto ao invés de ingressar ou pôr os embargos de declaração um artigo certo né o meretício juiz fala o seguinte ó sob pena de incorrerem multas de acordo com o artigo 1026 do parágrafo segundo do código processo civil hein e por os tais fundamentos o meretício rejeitou os ambos embargos de declarações opostos mandou-se intimar intime-se cumpre-se como nós dizemos o seguinte né doutor Breno Grupo Pereira vossa excelência não está acima da lei vossa excelência diz que não é para brincar ou brigar ou falar alguma coisa com o advogado tipo colocando data vênia pressão psicológica nas pessoas para que não fale de vossa excelência que não mande vídeo para vossa excelência mas se aqui não sou eu que estou falando não ao magistrado que rejeitou os embargos de declaração opostos por vossa excelência requerendo novamente as retiradas dos autos dos vídeos né então não existe hora nenhuma aqui que fale alguma coisa que mancha a imagem de vossa excelência doutor Breno Grupo Pereira e agora eu te pergunto podemos ingressar com uma ação contra vossa excelência por denunciação caluniosa aos nossos canais por imputar um crime que eu não cometia aqui no canal Olhos da Justiça vou deixar essa pergunta para vossa excelência me responder então pessoal desde já eu agradeço a você me perdoe aí a cada um de vocês que não precisava de ouvir aqui às vezes algumas palavras que foram ditas né eu peço você desculpas ou minhas escusas uma devida vene aí a todos os operadores de direito e tenho meus préstimos né como autoridade policial competente magistrado ministério público operadores de direito como os cultos e zelosos advogados da classe da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil novamente reiterando excluindo-se o doutor Breno Grupo Pereira porque o mesmo ele mantém as vítimas ou seja as pessoas ao erro aonde fala que não é para essas vítimas irem na Delpol na delegacia ou no Ministério Público fazer o boletim de ocorrência contra o seu cliente mas se você acha que você foi vítima desse golpe você tem um contrato falso se você mandou o dinheiro para esse senhor Ranieri Barbosa Cruz representado pelo doutor Breno Grupo Pereira excelentíssimo doutor vossa excelência tem sim o direito de procurar a delegacia não precisa de ter medo leve todas as documentações leve o contrato leve os prints de tela como dito no outro vídeo de celular do Pix que você mandou para a conta diretamente do Ranieri Barbosa desse MRL Bank que é um banco de fachada que hoje nós sabemos inclusive o doutor Breno Grupo Pereira disse que seu cliente foi vítima desse banco então pessoal procure seus direitos ingresse com a ação cível e criminal contra esse pessoal e faça valer os seus direitos um grande abraço aqui do canal Olhos da Justiça esperamos que mais pessoas procurem as autoridades competentes para fazer os seus relatos aí sem medo de operadores de direito aí que deixam aí fazendo pressão psicológica em vocês conte conosco estamos aqui para ajudar vocês inclusive nós não deixamos aí desativado os comentários do nosso canal para que todas as pessoas podem ter aí seu livre pensamento aí para falar o que quiser né então desde já nós te agradecemos um grande abraço me perdoe aí por qualquer coisa se eu falei e deixou você às vezes indignado ou triste mas que você não merecia ouvir isso um grande abraço que Deus te abençoe até o próximo vídeo até a próxima que Deus te abençoe